Não tem outra alternativa, né? A gente segue falando aqui sobre a Alemanha. Salsicha, carne de porco, batata e cuca são alguns dos alimentos que fazem parte da culinária alemã. Lagoa dos Três Cantos é conhecida por produzir uma das melhores cucas do estado. Bom, nós que fomos até lá, acompanhamos o jogo e mostramos agora como se faz a cuca de frutas. Para preparar a típica cuca alemã, os ingredientes são 600 gramas de farinha, 150 gramas de açúcar, uma colher asa de sal, três ovos, duas colheres de margarina, duas colheres de fermento fresco e 250 ml de leite. Precisamos abrir um pouquinho aqui no meio para botar os ingredientes mais líquidos, que são os ovos, e o leite para poder dissolver o fermento. O sal, depois o açúcar e a margarina. Precisa mexer bastante até chegar em uma massa mais consistente. Tem que mexer bastante. Ela tem que ficar a massa bem macia e lisa. Quanto mais mexer, mais ligeira ela vai crescer e mais macia vai ficar a massa. Ela pelo menos dobrar de tamanho para eu poder colocar em uma forma. Uma assadeira. Depois de uma hora e meia, a massa dobrou de tamanho. Daí você já pode colocar ela na forma. Depois eu largo a fruta dentro. Eu pego ela, pedacinhos por pedacinhos, e vai largando. Para preparar a farofa da cuca, nós precisamos de 100 gramas de açúcar, 100 gramas de farinha, e umas 3 colheres de margarina. Junta todos os ingredientes, deixar no ponto. Vai só misturando. Pode ser uma margarina mais quentinha. Margarina que não esteja gelada. Ela fica bem mais fácil de preparar. Estou molhando a cuca para a farofa não cair. Senão, na hora de tu tirar, de enfornar a cuca, ela logo não vai grudar na cuca. Ela precisa do leite, um produto líquido. Pode ser ovo batido ou leite. Tu larga um pouquinho em cima na massa para ela ficar grudada na cuca quando ela estiver assada. Agora tu só larga em cima. A farofa que tu fez, ela é assim. Agora é só colocar a cuca no forno. Depois de 45 minutos a uma temperatura de 150 graus, ou até 160, você tira do forno e ela está assim, prontinha. Essa cuca de frutas foi trazida pelos descendentes imigrantes alemães, adaptada ao gosto brasileiro. Nós usamos os recheios de doce de leite, requeijão, framboesa, coco, frutas, chocolate ou outros sabores que você tiver em casa. Tchau, tchau. Tchau.